Vem chegando, vem se aproxegando, porque eu tô colocando a mesa especialmente pra você, pra você agora acessar com a gente a espiritualidade por meio de nossas ferramentas e você vai saber, porque, deixa eu te contar, você é mais importante do que imagina pra essa pessoa aqui que será revelado na mesa, inclusive tem letra inicial, vamos ver em que setor da vida dessa pessoa você é importante, porque você precisa ouvir essa mensagem, sente com tranquilidade onde você estiver nesse momento, respira fundo, limpa sua mente das influências negativas e faça a sua escolha. Na primeira leitura temos a energia do quartzo verde, aqui está, e na segunda leitura nós temos a energia do quartzo azul, se houver necessidade de pausa no vídeo, me conta aqui nos comentários, você vai escolher o quartzo verde ou o quartzo azul ou vai ouvir os dois, porque pra ambas as tiragens também tem o oráculo das letras, você vai no quartzo verde ou você vai no quartzo azul? A gente vai iniciar com quem se conectou com o quartzo verde, nesse momento vamos elevar a nossa frequência, para que Deus interceda em nossos caminhos, abrindo as portas pra felicidade, pra conquista, pra abundância e pra prosperidade, e por isso vamos decretar nos comentários, firmar, porque o universo conspira ao nosso favor, trazendo abundância em todos os aspectos de nossas vidas, o aspecto material, afetivo, sentimental, afetivo, sentimental, de todas as vertentes, então coloca nos comentários, o universo conspira ao meu favor, trazendo abundância em todos os aspectos da minha vida, vamos junto, você que se conectou com o quartzo verde, está aqui com a gente na nossa estreia de hoje, e você é mais importante do que imagina para essa pessoa, autoriza o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco, assim seja, assim é, e assim está decretado, vamos lá, nossa, por que você está aflita, não fica aflita não, meu amigo e minha amiga, tá, claro, na vida, são momentos e momentos, mas diante dos temores, das aflições, da ansiedade, sempre haverá uma esperança, tá, há fardos e fardos, me fala aqui sobre ilusões, ansiedades, preocupações, tá bom, tem sim engano, desilusão, mas acima de tudo, você tem oportunidade para começar de novo, tá, tudo que está sendo dito, entenda, existe uma coisa, no meio de tudo que você possa estar aí se sentindo atormentada, aflita, mas você também, diante de tudo isso, você tem oportunidade de começar de novo, tá, pode haver sim, né, contradições, mas você vai alcançar a cura, é como se você tivesse à beira do esgotamento, realmente, e tem momentos que a gente precisa sim, precisa sim, desacelerar, recuar, o perigo vai estar ali, de qualquer forma, mas você também tem que aprender poder a preservar-se, diante desses perigos, diante dessas aflições, tá, tire a sabedoria, dentro da situação, eu vejo aqui, você nostálgica, ou buscando carinho, buscando, buscando, pode até ser mentalmente, ou buscando esses gatilhos de um momento onde você se sentia protegida, acolhida, então isso vem muito da nostalgia, pode ser em lembrar sobre parentes que não estão mais nesse plano, ou situações de uma infância, situações, e relembrar te remete, né, a um senso de proteção de alguma forma, você ir lá, buscar informações sobre pessoas que já foram importantes no seu passado e que a vida conduziu vocês para caminhos distintos, onde não houve um término, conhecimento, mas a gente nunca sabe, né, mas chega, quando foi aquele momento que foi o último dia que você encontra com alguém, entende? Eu não sabia que era o último dia, mas foi o último dia, né, que eu encontrei com aquela pessoa, não porque se foi, mas eu digo no sentido de, eu não imaginei, foi, principalmente na infância, né, quando foi o momento que você parou de descer para brincar com os coleguinhas, com os vizinhos? Quando foi esse momento? Não houve um negócio, né, ah, hoje a gente não vai mais sair para brincar, não, é naturalmente, acontece naturalmente, né, então você buscar, cadê aquele, aquele menino da vizinhança, o meu vizinho, aquele colega de faculdade que era tão agradável, mas, né, as correrias, a vida nos leva a novos caminhos, então eu vejo aqui você buscando uma nostalgia, eu vejo, nessa mesa está conduzindo muito mais sobre você, está buscando, entende? Não é que é gatilho, mas buscando pontos, pontos na qual você sabe que ali você foi feliz, para tentar restaurar, para tentar relembrar, para tentar se alinhar àquela energia daquela época, que você sentia-se confortável, você se sentia autossuficiente, entende? E aí você percebe que pessoas que você não imaginava, que ali era importante, porque você estava vivendo aquilo, e de repente você percebe que aquelas pessoas sim foram muito importantes, e sim, alguém também pode estar passando por isso, por um momento desse, né, de se sentir vulnerável e acessar coisas suas, porque você remete isso a essa pessoa, essa pessoa, esse momento no espaço-tempo, entende? Olha, tem outra energia aqui também, tá, que eu vou dizer a vocês, me fala aqui de alguém que foi muito importante para você em algum momento, mas essa pessoa escolheu caminhos tortos, escolheu caminhos na qual você não partilha, que vai contra o seu caráter, a sua forma de entender o que é certo e errado, entende? A pessoa tomou caminhos escuros, tomou caminhos que são questionáveis, entendeu? E de alguma forma, é como se, sabe, como é que eu posso explicar isso aqui? A pessoa teve todas as oportunidades na mão, mas preferiu ir pelo que é mais fácil, mais rápido, o que traz retorno mais rápido, mesmo que para isso precisasse pegar alguns atalhos não muito ortodoxos, entendeu? E aí, você pode ter informações sobre essa pessoa. Essa pessoa é interessante, ela não faria nada contra você. Como não fez, entende? Ela deixou você seguir o seu caminho. Ah, você não quer participar disso? Tudo bem, respeito, cada um para o seu canto, cada um para o seu rumo, entende? E me mostra aqui que é como se, sabe, você olhar para essa pessoa remeteria esse momento, você foi importante para essa pessoa como uma referência por ter sido tratado como uma pessoa. Você não tratou essa pessoa como uma ferramenta, você não tratou essa pessoa como uma peça de um tabuleiro, você não usou essa pessoa. Essa pessoa fez escolhas equivocadas? Mas com relação a você, essa pessoa, ela tem um carinho por você, por você ter tratado ela como o humano que é. Entendeu? Pode ser um parente, algo nesse sentido. Mensagens fortes aqui, né? Muito fortes. Se não faz sentido para você, eu te convido a escutar a segunda leitura, porque aqui está muito específico, realmente, de querer resgatar coisas em si, mas não para resgatar e reviver os momentos. Não. Em si, muito mais de resgatar para se alinhar a aquela energia que a pessoa era naquele momento. Em relembrar. Entende? Quem sabe esse relembrar, despertar o melhor em essência. Letra inicial dessa pessoa, já coloca nos comentários, porque a palavra tem muito poder. Eu me permito curar das feridas para que eu possa evoluir e crescer. Eu me permito curar das feridas para que eu possa evoluir e crescer. Eu me permito curar de todas as feridas para que eu possa evoluir e crescer. Pode ser uma energia que está vindo muito específico agora. Alguém que você se relacionou. E no início, tudo muito bem bom, tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso, mas na convivência, na intimidade, você foi percebendo que aquela pessoa tinha muitos segredos, tinha muitas coisas que eram tanto quanto... Sabe? Não é inacessível, mas eram meio... Tortas. Eram meio tortas. E você percebeu isso e saiu. Não é que a pessoa te traiu, te enganou numa terceira... Numa outra relação. Não. É aquele negócio que você olha assim, Ah, mas não é... É coisa da vida dela, não tem nada a ver comigo, deixa lá. Chega um momento que não resvalha em você, não te incomoda. Mas conforme vai ficando mais íntimo, você vai percebendo que, opa, se eu vou partilhar energia com essa pessoa, convivência com essa pessoa, em um momento isso aí pode vir para cima de mim. Por mais que você goste da pessoa, existe também o limite entre o caráter, o certo, o que é certo, o que é moral, e que é inegociável para você. E por mais que você goste da pessoa, você perceber que daqui, esse limite eu não posso ultrapassar, então eu prefiro me retirar. E saiba, você é importante para essa pessoa, porque você, essa pessoa, vê em você exatamente isso, onde eu posso ser eu mesmo, você me trata como o humano que eu sou, e não como as pessoas que estão ali lidando comigo, apenas como uma massa de manobra, ou como uma peça financeira, algo nesse sentido. Não. E respeita esse seu posicionamento. Pode haver sim esse rompimento, como já pode ter acontecido. Vai ficar forçando a condição? Não vai. Mas você foi muito importante para essa pessoa. Vai mudar por você? Não vai, porque ele está envolvido até o pescoço, nessas situações aqui, em paralelo. Entendeu? Mas, você é tão importante a ponto de, no que ele pôde preservar, até onde ele pôde preservar você, ele preservou sim. Mas chega um momento que não dá mais, aí fica explícito, aí é uma questão de você decidir. Ou pula do barco, por mais que haja sentimento, mas existe também o caráter, a honra e a dignidade. E aí até aqui, é onde chega o limite. Né? Nossa, muito fortes as mensagens aqui, muito fortes. Letra aqui, letra inicial. especial. K. U. Lembrando, pode ser nome, sobrenome, apelido, e se essas letras te remetem uma sigla, um significado. Z. E um negócio que eu acho aqui muito com relação a você Diretamente com você Essa pessoa não vai tentar justificar um injustificável Entendeu? Ele não vai tentar, essa pessoa não vai tentar te ludibriar nesse sentido Entende? Por mais que isso leve a um rompimento, a um fim Entendeu? N Você consegue acessar o lado humano dessa pessoa Mas isso não quer dizer que ele será humanizado Só porque você acessa o lado humano Que é uma pessoa que fora você é extremamente individualista Sim Tá? Antes eu, primeiro eu Antes eu, primeiro eu Segundo eu, depois eu Entende? P Com as pessoas, com o mundo externo Que P E Aí está Meus amigos e amigas Agradeço a todos vocês que estiveram conosco nessa primeira letiragem Que foi muito forte, muito específica Desejo sabedoria Desejo o melhor pra você Tá bom? Hoje e sempre Coloca as suas letras iniciais pra abrir caminhos pro amor Que a gente vai ter a lei de atração pro amor Ao final agora da segunda leitura com um quarto azul Vamos juntos nesse momento Quero te convidar também a você destravar todo o seu poder com o nosso ebook O Poder dos Cristais, Incenso, Simpatias e Decretos Apenas R$19,90, R$20,00 pode pagar no Pix, no boleto, no cartão O link tá aí na descrição do vídeo Tenho certeza que você vai aí conseguir realizar desejos íntimos seu Utilizando das ferramentas naturais, né? Mas agora, vamos juntos? Você é mais importante do que imagina pra essa pessoa aqui que será revelado pra você Respira fundo, se concentra Autoriza o plano espiritual para que se manifeste E assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas Que aqui estão conectados conosco Gratidão pela oportunidade e pela proteção Dos nossos anjos, guias e mentores espirituais Assim seja, assim é e assim está decretado Vamos embora Você é mais importante do que imagina pra... Quem são os dois pombinhos apaixonados? Quem são os dois pombinhos apaixonados aí? Me conta Me fala muito do momento de descoberta De tá entrando numa relação E aí fica naquela... Será que a pessoa tá afim? Será que tá no mesmo alinhado, no mesmo propósito que eu? Sim, está Tá, mas não dá pra querer já correr pro final da linha É preciso viver todo o processo Me mostra aqui que tem uma mãe ou da sua parte, da parte dele Que é bem coruja Entende? Bem coruja mesmo Vai testar você ou vai testar ele ou ela assim ao extremo Porque é coruja Tá? É coruja Olha Uma energia muito interessante também no que diz respeito sobre a sua curiosidade e a sua inteligência Você tem uma energia muito inquieta Não perde isso porque isso, tá? É também sede de conhecimento Você vai... No que você esteja investindo, aprendendo, se capacitando Você vai muito longe, tá? E essa pessoa torce muito por você Você é uma pessoa que não é apenas... Entende? É... Ah, eu gosto dela, eu amo ela, eu amo ele Quero tá junto E é pra mim Não Eu te amo, gosto de você E eu torço muito pra que você também seja feliz Nas esferas na qual eu não estou inserido Às esferas profissionais Ou quem sabe um dia até possam partilhar juntos, né? Disso, desenvolver algo juntos E crescerem juntos nessa questão profissional Não, não descarto Aqui tá falando sobre sentimento, tá? Ah, não tô conhecendo ninguém Ah não, tô até trocando uma mensagem Então, ó Essa pessoa que você tá trocando mensagem Tem interesse em você Tem muito interesse em você Vem falar sobre energia de cura aqui também, tá? De cura de feridas do passado Pode ser diretamente com essa pessoa Ou com alguém próximo Ou então suas, tá? Íntimas E que essa pessoa, quando você der por si Estiver envolvido Você vai perceber que o passado já não faz sentido nenhum Porque o atual Traz essa nova esperança Tá bom? Olha Eu vejo Aqui tá falando muito Dessa insegurança De início de relação De começar a conhecer alguém Ou de entrar em algo novo Essa insegurança inicial Que é natural É natural Me mostra que alguém Ou algo que é muito disputado Muito disputado Você teve que passar por uma seletiva Ou sabe que há muitas pessoas ao redor Querendo um pedaço da pessoa Uma oportunidade com a pessoa Essa oportunidade que você tá vivendo Então agarra com unhas e dentes Mas também não precisa Demonstrar desespero Entende? Vai vivendo Vai vivendo Vai vivendo Vai levando Vai levando Porque tem muito ainda O que você realizar e conquistar A insegurança inicial é natural Aqui a espiritualidade quer que você tenha a confirmação de que Se você está A espiritualidade quer que você tenha a confirmação de que você está Exatamente onde deveria estar No momento e no lugar certo Então viva como você enxerga a situação Seja genuína e sincera A sua vivência A sua experiência Porque o outro lado é recíproco Ao que você emanar Ok? Então você é importante Sim! Letra inicial Dessa pessoa e dessa situação Lembrando que pode ser nome, sobrenome ou apelido Vamos saber agora juntos Respira fundo Tudo se concentra Como a energia vira, né? De uma mesa pra outra, gente Vamos lá Olha aqui Fala também pra se atentar a ter que levar Algum animalzinho pra um veterinário, tá? Esse cuidado Isso pode gerar aí um gasto extra Ok? Vamos lá Temos um J Lembrando que pode ser nome, sobrenome ou apelido E B J E B Y M T L S E por fim Temos um F Meus amigos e amigas Eu desejo muita prosperidade Coloca aqui nos comentários Eu sou um imã para relações saudáveis e amorosas Eu atraio a prosperidade Decreta Eu sou um imã para relações saudáveis e amorosas Eu atraio a prosperidade Eu sou um imã para relações saudáveis e amorosas Eu atraio a prosperidade E assim seja hoje e sempre em seu caminhar Agradeço a sua presença Vou trazer uma mensagem do Baú Cigano pra você Em especial Vai ter revelação no final da mesa aqui Revelações pontuais Continua aqui comigo Continua que eu vou trazer Sim, não esqueci não Agora, olha Você é uma pessoa muito realizadora E com muita fibra Tanto que até se torna afobada em alguns momentos Não adianta querer correr assim por hora em primeira marcha Relaxe Faça uma coisa de cada vez E tudo vai ficar mais fácil Respira e inspira Tá bom? Fazer você vai ter que fazer de toda forma Então você prefere fazer desesperado ou fazer com calma? O que vai diferenciar é você colocar antes Tira um minuto, dois minutos antes Respira Concentra Cria a estratégia E faça Não vai fazer num susto algo Tá? Agora coloca aqui nos comentários Fique até o final da mesa Porque vai ter revelações pontuais Que podem acontecer ainda hoje Amanhã Mais tardar Depois de amanhã Mais tardar 48 horas Tá preparado e preparada? Fica aqui Mas coloca nos comentários Eu fiquei até o final da mesa Coloca aí pra mim Dá tempo, vai Eu espero Eu fiquei até o final da mesa Vamos lá? Mensagens pontuais Pra vocês Tem alguém muito interessado Ou cativado por você Que te admira Tá? Que tem essas letras aqui Da mesa E aí Então já vira essa página Vejo uma mensagem De um parente distante Chegando pra você Que tem a letra M L No nome M e L No nome Me fala sobre Alguém próximo Amiga Uma energia De gênero Feminino Dentro da área Da amizade Vindo Vindo Comunicar Você Que se Meteu Numa enrascada Arranjou Confusão Com quem não devia Essa pessoa Tem a letra S e F No nome Me fala aqui Sobre fechar Contrato Assinar papéis Fechar Negócios Ou conseguir Realizar Uma boa venda Com alguém Que tem a letra B No nome Me fala aqui Sobre auxílio De alguém Mais experiente Para a conclusão De uma atividade E essa pessoa Tem a letra Y e J No nome Cuidado Com cantada De quem só Quer comer Que tem a letra J e E No nome Mensagem Entregue Anúncio De gravidez Chegando Aí Também Alguém Vindo comunicar Ou avisar Que está grávida Ou te convidar Para ser padrinho Madrinha Ou ir para um chá Revelação E essa pessoa Tem a letra T F B M E J No nome De alguma forma Ou O pai Né Ou a mãe Está relacionado Com essas letras Amigos e amigas Mensagens Entregues Vou deixar aqui Cartilha separada Para capa Hein Para capa Agradeço O seu like A sua inscrição Muito bom Ter vocês aqui Diariamente Todos os dias De domingo a domingo Tem estreias Sempre inéditas Em nosso canal Dá uma olhada Nos nossos ebooks Que estão sendo produzidos Com muito amor Carinho e respeito Destrava esse poder Que há dentro de você Vamos para a área de atração Para o amor Vamos agora Vamos juntos Vamos juntas É a gente Nesse momento Exercitar Exercitar Para que estejamos Prontas Para viver o amor Em essência Vamos trazer imagens Se você tem dificuldades Em visualização Vamos trazer essas imagens Para que você possa se conectar Mais ainda Nesse exercício Nesse exercício De atração Porque você vai viver o amor Em sua vida São afirmações positivas De atração Então respire fundo E vamos dar início Relacionamentos Sólidos E amorosos Iluminam A minha vida Amo tudo O que vejo E escolho O caminho Do amor Eu me alegro Com o amor Que encontro Todos os dias Sinto-me bem Ao me olhar No espelho Dizendo Amo você De verdade Mereço amor Romance Alegria E tudo de bom Que a vida tem A me oferecer Aqui E agora Atraio amor E romance Para minha vida E os recebo Agora Atraio O companheiro Ideal E verdadeiro Tenho Um relacionamento Alegre Que ele Que ele me encontre No momento certo Somos um casal unido E somos abençoados Saudáveis Equilibrados Serenos Pacientes Alegres Companheiros Apaixonados E prósperos Somos um casal Em perfeita sintonia E ligado Por coração Mente E espírito Tenho Um parceiro Maravilhoso E ambos Estamos felizes Em paz Realize Esse exercício Diariamente Iremos trazer Essas afirmações Todos os dias Ao final De nossos vídeos Para que você Possa Exercitar E fazer Desses pensamentos A constância Em sua vida Fazer Desse exercício Um exercício Constante Em sua vida Que o amor Encontre morado Em seu coração Que nasça De dentro Para fora A partir Do amor Próprio Reconhecendo-se No que você Deseja E merece E assim Reconhecer O seu parceiro Que lhe será A pessoa Ideal Para a sua Missão de vida Não tenha Pressa Saiba Que os seus sinais Estão sendo Enviados Para o inverso Creia O universo Tem algo Grandioso A você E o grande Pai Celestial Já foi na frente Abrindo as portas Creia Você tem Todo o direito De ser feliz Até a próxima Aqui No Clarividência Online Tchau Tchau